Olá pessoal a Ada ficou bonita rompeu aquele padrão de topos descendentes e a gente tá desenhando um topo ascendente agora em relação ao último topo aí inclusive a relação em relação ao pico de 22 de junho que ela tinha feito a máxima em 0.30 49 agora a gente fez a máxima nessa madrugada em 0.3050 ou seja aquela sequência de topos descendentes está rompendo de forma ascendente a próxima parada então vai ser a própria nuvem de shimoku na projeção em 0.32 aqui então deve ter sido uma onda uma onda dois uma onda três aqui vai formar uma quatro e numa onda cinco ela vai cruzar a nuvem e buscar a média móvel de 200 períodos na projeção que tá lá em 0.35 lembrando que a Cardano não fica muito tempo longe da mm200 ela pode baixar o que for sempre busca mm200 e quanto mais perto ela tá da média móvel de 200 períodos maior a força gravitacional para atrair ela para mm200 mesmo de cima para baixo quanto de baixo para cima isso aqui ainda pode se transformar numa numa acumulação triangularizada mais ampla então o nosso alvo poderia ser ainda 0.38 que a gente poderia estar desenhando algo nesse sentido vamos ver como ela vai se comportar mas o fato é que a gente tá indo forte em direção à média móvel de 200 períodos que é 0.35 daqui a pouco eu volto com xrp polkadot kuzama binance coin que tá dando uma reagida interessante quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco